Boa tarde a todos que estão assistindo em casa neste momento, o pessoal que está aqui na galeria. Eu quero começar por aqui, porque neste recesso eu andei muito pelos bairros da nossa cidade de Jacarei, porque eu não paro de trabalhar, porque o vereador tem que trabalhar. Mas eu quero, primeiramente, dizer a vocês que aqui no meu gabinete, atendimento do gabinete do mês de julho de 2017, foi atendido 393 munícipes, que passaram aqui para o meu gabinete. E está aberto o gabinete para todos os munícipes da cidade de Jacarei. Por quê? A gente atende esse pessoal, porque a gente vai no local junto com a pessoa também. E quero agradecer também a minha assessoria, que atendeu esse pessoal também, nesse recesso, trabalhamos junto, nesse recesso desse mês aí passado. E eu quero dizer a vocês que tema livre, um vídeo do requerimento enviado para a JTU, do 11 de novembro de 2015. E outro requerimento foi enviado, 11 de novembro de 2015. Por favor. Esse aí é o requerimento que nós mandamos para a JTU sobre aqueles problemas que existiam dos idosos têm maiores problemas para passar ao lado da roleta e ter que colocar a verdade, ter que colocar o dedo ali. E tem muitos, que é pedreiro, tem muitos eletricistas, que trabalham, não têm mais digital. E eu, nessa época, na gestão passada, eu fiz o requerimento e a gente não foi contemplado aqui na nossa cidade de Jacareia. Agora, eu gostaria de que colocasse a foto que foi retirada o pedido da foto do requerimento foi feito e a foto que foi retirada no dia da retirada da digital. Não sei se vocês têm aí a foto. Olha lá, a foto. Então, eu sou um vereador e que eu não tenho carro, eu ando de ônibus. E no dia que foi retirada, eu tirei essa foto vindo do Parque Melua. Aí eu estou mostrando lá que nós fomos beneficiados, os idosos. Foi beneficiado por quê? Foi beneficiado. Porque eu também sou idoso. Então, eu tenho que estar na tribuna falando o que foi e aconteceu na nossa cidade de Jacareia. Quero agradecer ao Isaías Santana que conversou com a JTU e depois dessa passagem mais cara do Brasil, a JTU colocou essa retirada do digital aqui na nossa cidade de Jacareia. Então, hoje é só mostrar, passar, entregar a carteirinha, mostrar na catraca e aí a gente é reconhecido pela foto e passa tranquilo, não tem mais aquele tumulto na frente ali dos cobradores e também do motorista. Eu quero também aqui falar também sobre o trabalho que nós fazemos aqui na Câmara Municipal. 47 requerimentos enviados à Bandeirante, à TP Bandeirante. Por quê? Porque a TP Bandeirante está muito devagar na cidade de Jacareia. Tem requerimentos que você envia até quatro vezes e ela não se toca para fazer nada. Então, eu quero passar um alô lá para a TP Bandeirante que cuida mais da população da cidade de Jacareia, porque esse é o seu serviço. Dois requerimentos enviados à JTU sobre o ônibus, sobre o horário dos ônibus. Dois requerimentos enviados à DR. Por quê à DR? Porque as alças do asfalto da cidade de Jacareia, embaixo do desviaduto, eles têm que fazer a iluminação. Isso não é por conta da prefeitura, por conta da da Nova Dutra, da DR. Sete requerimentos enviados à CCR Nova Dutra. Que sete requerimentos. Porque as estradas onde passam do lado da Dutra, esses são deles. Tem que fazer. Total de requerimento são 58 o requerimento que eu fiz. E também as emoções que a gente fez para quem merece, quem me procurou e pelo trabalho que eu fiz foi 39. Indicação 63. Esse é o meu trabalho quando eu estava em recesso. Agora eu quero dizer a vocês que em 2011 eu tive uma trombose e o comentário foi que eu tinha falecido tinha morrido na época, né? Aí saiu aquele buta comentário que eu tinha morrido. Não, graças a Deus passou pela cidade de Acreinteiro, foi passar na rádio mensagem, mas eu não morri. Eu estou aqui hoje. E eu quero mostrar essa oportunidade de mostrar essa foto aqui quando deu trombose na minha perna. Quero mostrar daqui ver se dá para puxar aqui, por favor. eu quero mostrar aqui, assim, está vendo? Olha a situação que eu fiquei. E aqui é a minha perna. A grossura que ficou a perna. Aquela é trombose. E aí, olha vocês, veem a diferença que está. Olha, a diferença. olha a minha perna, as duas pernas, como que eu fiquei. E aí, na época, falaram que eu tinha morrido. Mas eu quero dizer a vocês que a semana passada eu fiquei muito doente e fui na Santa Casa. E chegando na Santa Casa, fui na sexta-feira e acabei saindo, fiquei três horas na Santa Casa, tomei três anulação e tirei também o raio-x. e não falei que eu era vereador. Se alguém me conhece, vai conhecer. Se eu não conhecer, eu não digo que sou vereador. Fiquei três horas na Santa Casa, cheguei lá, o médico tirou o raio-x e tomei três anulação e fiquei quatro dias de cama. De sexta-feira até onde eu estava de cama. E estou falando meio rouco agora também. Mas, vocês podem ficar tranquilos que eu não morri ainda. e quero agradecer ao Luiz Frávio, que foi em casa ontem me visitar. Também ontem esteve na minha casa o Luiz Frávio, o vereador Luiz Frávio, do Partido Trabalhador. E também quero agradecer todo o que foi me visitar em casa, na minha casa lá, e todo o que me ligaram, e todo o que me questionaram no Facebook, dizendo uma boa melhora para mim. Gente, eu estou para trabalhar, mas trabalhar sem saúde não dá. eu espero recuperar a saúde para trabalhar para vocês da nossa cidade de Jacareí, porque vocês são meu patrão, vocês pagam meu salário, eu sou seu funcionário. Se alguém dizer nessa tribuna que é patrão, fala comigo, porque vocês são nosso patrão, nós somos seus funcionários. Essa rotatória em frente à empresa Pedra Nova, ela já foi, já está feita essa rotatória aqui. Quero mostrar essa rotatória na Avenida dos Migrantes, por caso que os caminhões e as empiadeiras dão muita volta. Ali, um nexo esteve lá no local, quero mostrar na semana passada aqui, semana que vem, essa situação dessa rotatória, já está pronta. Essa aqui é uma passarela, é uma ponte em frente à empresa Pedra Nova, também que já está pronta, está vendo? Aqui. E esta ponte aqui, ponte em frente à escola Mauri Teixeira Vasque, feita pela empresa Pedra Nova. Está aqui a foto. E dizer que o prefeito não teve gasto nenhum lá. eles proporam fazer isso aí, ajudando a prefeitura. O que tiveram o gasto lá foi a mobilidade urbana, que o vereador Edinho Guedes, vereador, eu estou acostumado a falar vereador porque ele já saiu daqui, mas estou falando o vereador. O secretário da mobilidade urbana esteve no local e a Pedra Nova disse para ele, vamos fazer isso aqui, liberando aqui, eu faço também em frente à Mauri Teixeira Vasco. Então, eles entraram com o trabalho deles e a mobilidade urbana entrou com a engenharia e a infraestrutura. Não teve gasto nenhum. E aí, quero agradecer a Pedra Nova pelo trabalho que o povo do Parque Minha Lua mandou agradecer na tribuna porque quantas mães, quantos pais ficavam preocupados daquelas crianças caírem naquela valeta porque já teve até situação difícil lá que o menino caiu na valeta, o SAMU teve que buscar o menino e tirar dentro da valeta porque fizeram um valetão aberto. Na administração passada falaram que tem que fazer aberto. Eu não entendi até hoje porque ficou aberto e corre risco de cair. Hoje não tem risco mais de cair criança naquele local. é só passar pela passarela. Quero agradecer aos munícipes da cidade de Jacareí no mês de recesso. Eu sou o vereador Valmir que trabalho, que trabalho, que trabalho muito pela cidade de Jacareí. Sou Vicente, senhor é do Parque Minha Lua. Essa tela que tinha que fazer é o Hamilton, Ribeiro Mota. não fez a tela. Esse prefeito não pode investir em obra que já foi feita no passado. Deputado, deputado, senhor Vicente, só pensa aqui na época de voto. Obrigado a todos. Eu tenho toda a razão de reclamar porque o senhor do Parque Minha Lua. Obrigado a todos e volta quarta-feira.